Devagar Devagar Não te amou que ele faz Ninguém desata Ele é dono do tempo Do vento, do mar e da mata Foi quem se negou Foi reino senegal Vente ao seu poder Para o bem e para o mal No pescoço talismã A cintura anteceba Seu remédio é curador Seu veneno é te matar Foi nas águas de Oxum Que lavou o seu colar Mas é o cuchu do que Seu ele tá Mas é o cuchu do que Seu ele tá devagar Devagar Não se negou, mantinou Ele sabe apanhar a folha Sabe mexer na erva Sabe desear a rezar Sabe curimar Quando bate bem caboclo e orixá Quando dança Quando dança tudo quer e vem dançar 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 Ele é dono do tempo Do vento, do mar e da mata Foi que se negou Foi reino senegal Vem dançar Vem dançar Vem dançar Para o bem e para o mal No pescoço talismã Vem dançar Seguro anteceba Seu remédio é curador Seu veneno é te matar Foi nas águas Foi nas águas do chum Que lavou o seu colá Mais algum churroquês Seu ele tá Mais algum churroquês Seu ele tá Mais algum churroquês Mais algum churroquês Seu ele tá Vem dançar E a